Cumprimentando as colegas e os colegas, meu nome é Hermínia Dorigande Matos Genis, sou procuradora de defesa e o tema da minha tese é o Ministério Público e o regime democrático, fomento a participação social. Eu inicio a exposição do tema com a argumentação de que todo poder emana do povo que o exerce pelos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Por isso, a concretização dos ideais republicanos e democráticos exige que a atuação estatal esteja pautada pelo viés democrático, dialógico e controlado. Afinal, nos termos de Hannah Arendt, é o suporte do povo que produz o poder das instituições de um país e esse suporte é nada além do que a continuação do consentimento que produziu o surgimento das leis. Todas as instituições políticas são manifestações e materializações de poder. Elas se petrificam e entram em decadência, tão logo o poder existente do povo cessar de dar-lhes suporte. Essa premissa deve ser transposta para o âmbito da administração pública e, assim, a atuação estatal não deve decorrer exclusivamente de atos decisórios de determinado agente público, mas contemplar a participação de diferentes atores no processo. Cumpre ao Ministério Público, como defensor do regime democrático, zelar pela participação social nas decisões administrativas. A partir daí, eu proponho uma fundamentação que repousa sobre a seguinte argumentação. Desde a segunda metade do século XX, vivencia-se um movimento voltado a exigir a legitimidade das ações governamentais, o que ocorre, em linhas gerais, com a apresentação de alternativas à participação popular, de forma a considerar a vontade do povo na tomada de decisões, especialmente naquelas que dizem respeito às políticas públicas. Nesse sentido, nós temos, por exemplo, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, em seu artigo 23, com relação aos direitos políticos, ao assegurar a participação da condução dos assuntos políticos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. O princípio da participação também está previsto no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que trata da democracia representativa e da democracia direta. A repetição deste princípio, ela encontra-se presente em diversos dispositivos constitucionais. A democracia participativa, ela consubstancia-se na estruturação de mecanismos que ofereçam aos cidadãos efetivas condições de, abre aspas, aprender a democracia, participar nos processos de decisão, exercer o controle crítico na divergência de opiniões, produzir inputs políticos democráticos, fecha aspas, segundo Canutilho. E Canutilho ainda fala em, abre aspas, democratizar a democracia através da participação, fecha aspas, o que, segundo ele, significa, em termos gerais, intensificar a otimização da participação direta e ativa de homens e mulheres, e diria eu, de mulheres e homens, do processo de decisão. De fato, a fiscalização do atendimento das normas que regem o desempenho da função administrativa pode e deve amplamente ser realizada por toda a sociedade. Nessa perspectiva, o princípio da participação busca a aproximação entre a administração e os administrados, seja no que se refere ao controle da atividade estatal, seja em uma participação mais efetiva nas decisões que afetarão a todos. Nessa medida, o agente público, por reconhecer a complexidade da questão posta à decisão, compensa eventuais limitações com o debate amplo e com a coleta de informações, conforme, aliás, vem ocorrendo no âmbito dos tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, com a admissão, por exemplo, da figura do Amicus Curi, e com a designação de audiências públicas que buscam subsidiar os julgadores com informações e diferentes visões acerca de temas ali sob apreciação. Tal providência encontra perfeita adequação ao princípio democrático de matriz constitucional tendente à descentralização das decisões de diferentes seadas, intensificando-se o processo de participação. Assim, cada cidadão, individual ou coletivamente, exercerá seu papel de sujeito no planejamento, na gestão, no controle das políticas públicas e nas decisões estatais amplamente consideradas. Nesse sentido, nós temos, inclusive, o Magistério de Boaventura Sousa Santos. A Emenda Constitucional 108-2020 tratou das etapas do monitoramento e avaliação das políticas públicas. Acrescentou o parágrafo único ao artigo 193 da Constituição Federal, assentando que o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. A alteração promovida pela Lei nº 13.655, de 2018, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tratou da consulta pública, modalidade de participação, como providência prévia à edição de atos normativos. Uma das formas do exercício da participação dá-se por meio dos conselhos de políticas públicas. Trata-se de estrutura de composição híbrida, que inclui integrantes da sociedade civil e de representantes do poder público, constituindo uma esfera que comporta a interação de grupos organizados da sociedade, originários das mais diversas entidades, organizações, associações e movimentos sociais, como lembra Maria da Glória Goma. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 622, fixou a tese de inconstitucionalidade de norma que, a pretexto de regulamentar, dificulta a participação da sociedade civil em conselhos deliberativos, como no caso do Conanda. Ainda, o STF, também na mesma linha de argumentação, julgou inconstitucional o artigo 7º A do decreto 4.877 de 2003, com a redação dada pelo decreto 9.908 de 2019, que previa a nomeação pró-tempore pelo ministro da Educação de dirigentes de instituições de ensino federais. na ADI 6543 do Distrito Federal. É evidente, pois, a pertinência do Ministério Público zelar pelo adequado funcionamento dos referidos conselhos, o que se extrai, dentre outros exemplos, que também poderiam ser trazidos na área da educação, em relação à qual foi expedida a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, número 44, de 27 de nove de 2016, que dispõe sobre a atuação do Ministério Público no controle do dever do gasto mínimo na educação, fazendo alusão ao, abre aspas, regular e autônomo funcionamento dos conselhos e fóruns, municipais, estaduais e nacional, de acompanhamento e controle social da área da educação, para que lhes sejam garantidas condições materiais e finalísticas de cumprir tempestivamente seu papel institucional, de acordo com o artigo 4, inciso 19. Por fim, considera-se que a não observância do direito de participação, porque, contrária à ordem jurídica, ao menos em relação à sua procedimentalização, pode ensejar a nulidade do ato administrativo, medida que também deverá ser deduzida pelo Ministério Público, em decorrência de sua função constitucional de defesa do regime democrático, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal. Enfim, encaminhando para a conclusão, do que precede, define-se pelo posicionamento segundo o qual o Ministério Público, na condição de defensor do regime democrático, deve zelar pela efetiva participação social nas decisões administrativas, promovendo as medidas voltadas ao controle de constitucionalidade dos atos normativos e de nulidade dos atos administrativos em geral, na hipótese de ser violado o direito de participação. É a tese que se submete à apreciação de vossas excelências. Muito obrigada.